Este vídeo é um oferecimento de PartyMatch e Dust2 de Brasil. Gabriel Melo da Dust2 de Brasil e PartyMatch, NQZ, jogador brasileiro da 9Z. NQZ, vocês tiveram duas partidas hoje, né? Vamos começar contra a Gamelation. Cara, a gente viu uma diferença de placar bem elástica, né? No primeiro jogo. O que aconteceu ali? Você acha que foi aquele nervosismo de estreia que vocês realmente não entraram no servidor? Cara, eu acho que sim, o nervosismo da estreia pode ter pesado, mas eu acho que mais do que nada a gente entrou com a cabeça meio fria, uma cabeça meio desligada para o jogo. A gente ficou esperando muito os caras propor o ritmo deles, enquanto a gente deveria ter proposto o nosso. Mas, é, eu acho que contra a Gamelation foi isso. A gente realmente não conseguiu entrar no jogo, os caras se... como fala? Se imporam muito bem, se impuseram muito bem. Já na segunda partida, né? Entre as equipes, estavam 0-1, vocês enfrentaram novamente a Imperial, né? E dessa vez, diferente do RMR, foi uma partida que vocês dominaram do início ao fim, cara. Isso significa que vocês se prepararam melhor para enfrentar eles? Cara, eu acho que não especificamente contra eles, mas a gente se preparou melhor para essa segunda partida. A gente conversou muito depois do primeiro jogo, reviu o jogo e falou o que a gente poderia ter feito de melhor e o que a gente deveria fazer de melhor para o próximo. A Imperial, pô, foi bacana jogar contra eles, mas eu acho que a cabeça que a gente entrou a gente teria entrado contra qualquer time. E como que você vê a diferença do jogo do RMR para esse que resultou nesse domínio de vocês na Mireng? Cara, eu acho que o jogo do RMR, sendo sincero, não tem nem comparação com esse, porque esse jogo aqui, pô, foi uma lana, teve torcida, então realmente estava com mais pressão em cima da gente, eu acho que em cima deles também, de certa forma. E, pô, eu acho que o que mudou é que a gente realmente conseguiu começar de CT e impor o nosso CT e jogar muito bem. Então a gente não deixou eles fazerem o jogo deles, a gente se propôs o jogo inteiro. Você falou da torcida, né, cara? Por mais que você seja brasileiro, você sentiu hoje a torcida conta, né? Que a cada lance da Imperial, ainda mais no segundo half, né, a torcida tentava empurrar os brasileiros cada vez mais. Como é que foi isso para você ser brasileiro, mas ter a torcida contra? Cara, para ser sincero, foi lindo, a torcida estava maravilhosa e mesmo que fosse contra, estava perplexo, que o povo brasileiro é realmente muito apaixonado pelo jogo. Só que não é uma coisa boa, né, porque no começo do half a gente não estava fazendo muitos... A gente estava fazendo muitos rounds, eles não, então a torcida estava mais para baixo, A gente ainda assim estava bastante para cima, só que no segundo half deu uma pegada. Os caras começaram a vibrar muito, começaram a fazer rounds, deu uma dificultada e a gente conseguiu fechar o jogo, mas foi difícil. É, você falou sobre o segundo round, né, eles tiveram uma sequência bem grande de pontos ali. Como é que foi para vocês voltarem para o jogo assim, resetar a mente e falar Rapaziada, a gente tem que voltar para fechar isso aqui, senão a situação pode piorar? Cara, eu acho que os pausas foram muito importantes, que a gente conseguiu botar na cabeça, quem tinha que correr atrás do prejuízo era eles, então a gente tinha que jogar nosso jogo, tinha que jogar calma e fechar, e se a gente jogasse com calma, com inteligência, a gente ia conseguir fechar. E, cara, primeiro dia, 1-1, vocês podem se classificar ainda com 2MD1, né, eu quero saber de você, quais são as condições que vocês saem daqui do primeiro dia para os outros jogos? Cara, eu acho que, não tenho o que falar, o torneio está maravilhoso, a atmosfera está maravilhosa, e em relação ao jogo, a gente conseguir manter a mesma cabeça que a gente teve hoje contra o Imperial, para os próximos dias, que a gente tem excelente chance de passar. Antes do RMR, eu perguntei para você sobre você fazer história para a 9Z, você falou que isso aconteceria se vocês conseguissem se classificar para o Meiji, você já se sente que você fez história pela equipe? Cara, sem dúvida, sinto, mas eu tenho vontade de fazer muito mais, para ser sincero, eu acho que a classificação para o Meiji veio como mais um dever a ser feito, uma coisa que a gente queria muito, a gente sabia que a gente era capaz, agora no Meiji eu vou jogar o melhor teste possível para chegar o mais longe possível. E para a gente finalizar, cara, você é um dos brasileiros aqui, como é que está você jogar em casa com a torcida brasileira, até com o pessoal da 9Z aqui, como é que está sendo esse processo? Cara, sem palavras, está maravilhoso, o povo brasileiro é muito bom, vibram muito, é divertidíssimo jogar aqui, e não só isso, nos breaks eu estava assistindo também as partidas e estava insano, então sem palavras, é só agradecer, agradecer quem torceu pela gente, quem está torcendo pelo torneio todo, e só isso. Obrigado. 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 Obrigado.